Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thayane Pedroso e hoje, a pedida de muitas pessoas muito conhecidas, muitas pessoas que têm curiosidade de saber, eu vim falar sobre a minha doença pra vocês, porque assim, ninguém sabe que eu tenho e quem fica sabendo eu acho que é tipo um absurdo se eu tenho esse tipo de doença, mas tudo bem. Então, antes de tudo, vamos se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, curte, compartilha e comenta aí, gente, pra gente dar aquela levantada no canal e pra divulgar também e tudo mais. Então, gente, pra começo de história, o que aconteceu? Quando eu tinha os meus 10 anos, suponhamos assim, eu não lembro mais quantos anos eu tinha quando descobri que eu tinha doença, acho que eu tinha uns 8, 9, de 8 a 10 anos. Enfim, eu comecei a ter tipo umas feridas, mas tipo, não eram feridas mesmo, era como se fosse uma grande camada de cascas na cabeça em... Tipo, formava cascas e aquilo me coçava e doía muito. E tipo, no começo, a minha mãe me levou no médico pensando que seria o que? Algum cobreiro, algo assim, né? Então, eu comecei o tratamento totalmente errado. Aí, eu comecei a fazer o tratamento, fiz 3 meses de tratamento e nada do que eu fazia, nada do que eu usava resolviu o meu problema, só piorava, superava. E daí, a minha mãe foi atrás de um especialista, uma pessoa que tivesse conhecimento de pele, eu não lembro mais como é que chama, mas eu sei que ela foi. E aí, a minha médica falou que eu teria, que eu talvez, tinha, tivesse, né, uma doença chamada absurriase, que ela é uma doença que afeta o couro cabeludo pelo fato de você ter muito estresse. E, assim, aí vem a questão, né, nossa, mas eu nem me estressava tanto na infância. E, na verdade, não, eu era uma pessoa um pouco, muito, na verdade, muito tranquila. O único problema era que eu tinha muito, muitas crises de choro e essas coisas, mas isso não tem nada a ver. Aí, ela falou assim, que essa doença, ela é causa e consequência do meu sistema nervoso, né, e afetaria minha pele. Na época, ela me disse, me assustou, né, que poderia ser algum, poderia se tornar interno, né. A princípio, seria só uma coisa, tipo, superficial. É couro cabeludo, é orelhas, é sobrancelha, lugares onde tinha, por exemplo, assim, cabelo, que... E, tipo, a orelha, na verdade, é pelas dobrinhas, né, e a sobrancelha por causa dos pelos. E, nessa época, eu me, tipo, quando eu descobri mesmo, que quando eu fiz os exames e confirmou que eu teria a psoríase, eu, nossa, me desesperei muito, porque eu pensei assim, puxa vida, eu vou conviver com uma doença pro resto da minha vida. Uma doença que não tem cura, que ainda não se tem remédios, que podem, por exemplo, assim, diminuir totalmente o problema. E aquilo me assustou e me assombrou por muito tempo. Daí, eu fiz o primeiro tratamento e aquilo tudo sumiu do meu corpo, né, eu tava fazendo tratamento psicológico também, né, porque, assim, querendo ou não, alguma coisa que tava acontecendo comigo estava me afetando, e, no momento, eu não conseguia distinguir o que que era. Mas, aí, eu comecei a fazer esse tratamento psicológico, tratamento com os shampoos, com os cremes, os comprimidos e pílulas e tudo mais, e melhorou, né, muito. Eu já tava com a cabeça, meu cabelo tava praticamente totalmente limpo, toda e qualquer sujeira que poderia ter. Tá, beleza. Aí, eu parei o tratamento, porque, tipo, assim, na minha cabeça aquilo tinha ido embora, mesmo sabendo que não tem cura. Aí, eu com 15 anos, começou a surgir... 15 não, eu tinha menos. Menos de 15. Menos de 15 anos, começou a voltar a doença, e muito mais forte, muito mais forte do que antes. E eu vi o meu cabelo caindo, né, eu vi, tipo assim, eu fazia isso, assim, no meu cabelo, e eu pegava na mão um fecho de cabelo meu, e eu via que tava caindo, e aquilo tava me deixando muito, assim, debilitada por tudo, tipo assim, eu não sabia o que fazer, e aí eu tive que me obrigar a cortar meus cabelos. Foi uma época que eu sofri muito na escola, porque muitas pessoas me... opa, minha câmera tá caindo. Foi uma época que muitas pessoas me criticavam, tipo, pensando que eu tinha cortado o cabelo só por cortar, que eu queria só dinheiro e pronto. Mas, assim, ninguém sabia da história, e eu tinha medo de contar, porque as pessoas tinham medo de ficar perto de mim. Só que a doença não tem nada transmissível pra outras pessoas. Ela só é transmissível pra mim. Como assim, Thay? Tipo, se eu raspo a cabeça aqui, tem uma ferida aqui, por exemplo, se cair aqui no meu rosto, e, por exemplo, eu for dormir com ela, no meu rosto, ela vai se fixar no meu rosto, e vai conformar camadas, ou na minha sobrancelha, ou no meu nariz, ou na minha orelha, em qualquer parte do meu corpo. E, pelo fato de a gente, quando a gente tem cabelo comprido, a gente, né, a gente geralmente joga pra casa. E eu tinha esse mesmo costume, como toda e qualquer menina. E acabou contaminando as minhas costas. E, tipo assim, eu não podia deitar muitas vezes numa cama, eu não podia sentar de, por exemplo, assim, com as... Tipo, de qualquer jeito, eu tinha que ficar me cuidando. E aquilo me afetou muito. Eu falei, é melhor eu cortar o cabelo, que daí a hora que começa a cair, eu uso uma coisa e pronto, né. E daí, eu voltei a fazer meu atrasamento, melhorei, meu cabelo voltou a crescer de novo, mas, assim, em uma forma muito mais reduzida. Hoje eu vejo que, seis anos depois do meu cabelo, ó, ele tava aqui, ele cresceu isso. E não tem mais muita... Tipo assim, ele cresceu que é um palmo, né. Meu cabelo cresceu um palmo por ano, e faz seis anos que eu não consigo ter um cabelo comprido. Então, gente... Essa doença que eu tenho, que nem eu já disse, ela não é transmissível. Ela é só prejudicial a mim. É uma doença muito rara, que ainda não tem cura. E que... E que, assim... Como que eu posso falar? Ainda tenho pouco conhecimento sobre ela, né. Muitas... Poucas pessoas têm o conhecimento. E como esses tempos eu tive que fazer algumas cirurgias e tratamentos, eu fiquei, assim... Muitas pessoas tiveram conhecimento dessa doença. E acabaram várias... Surgindo várias dúvidas, né. Várias pessoas queriam que eu falasse o que era essa doença. No que ela afetava. E eu, tipo assim, resolvi fazer o vídeo aqui pra contar mesmo como funciona. É... Que nem assim... Quando... No meu caso, ela atingiu em 95% a região capilar. E como é, tipo... Como se fosse uma bactéria que tem ali. Ela vai abafar os fios e vai ter a queda. E vai dificultar o crescimento do cabelo. Por isso que faz tanto tempo que eu tenho o cabelo... Que eu cortei o cabelo e ele não cresceu ainda. É claro que ele já tá muito maior do que eu tinha. O que... Eu que fico feliz, né. Porque eu sofria muito burro na escola por causa disso. Né. E, tipo assim... E eu caí numa depressão muito profunda. Porque eu acho que toda menina gosta de ter um cabelo comprido, né, gente. E eu... Faz muito tempo. Faz muito tempo que eu não posso ter o cabelo comprido. Então, assim... Isso me afetou muito. Foi um dos grandes... Um dos maiores motivos de eu... É... Ter entrado em depressão. E tá tanto tempo, assim... Com um problema. Na verdade, hoje... Eu já não me considero mais de uma pessoa depressiva. Me vejo mil vezes melhor do que eu já estive. Mas, assim... Me faz muita falta o cabelo comprido. Tipo... Parece que me falta um pouco de feminil... Eu não sou tão feminina. Eu não me sinto tão feminina como eu gostaria. E, assim... Pra quem tem medo de chegar perto de pessoas com essa doença, eu posso confirmar pra vocês que é uma doença que não tem nenhum tipo de transmissão. Você não vai pegar a doença por encostar na pessoa. Ela é uma doença, assim... Que é totalmente neutra pra você. Que você não... Tipo, assim... Se você não... Você não precisa se preocupar em... Ai, eu vou ficar nervoso demais. Eu vou ficar com a doença também. Não. Porque na minha... Assim... Tipo, assim... A cada... Sei lá... Mil pessoas... Meia pessoa tem uma doença... Esse tipo de doença. E... E... Por... Tipo, na minha cidade onde eu morava, eu tinha 50 e 8 mil habitantes. E eu era apenas uma de duas pessoas que tinham a doença. Então, apenas duas pessoas tinham a doença. Então, um número tão grande de pessoas... Olha quantas pessoas tinham esse problema. E, na verdade, assim... Não é um problema que vai te afetar em trabalho, em estudo, nada. Só a questão de que... Da parte do corpo que vai afetar. Eu conheço o outro menino, rapaz, que tem essa doença, que tem lá no peito do pé. Ele não pode usar calçado fechado, por exemplo. Mas o meu corpo, no caso, tem esse problema. E é no couro cabeludo. E não me afeta em nada, em nenhum motivo. Eu só não posso usar muito... Tocas fechadas... Tipo, essas... Tocas e alguma coisa. Mas pra mim não faz falta nenhuma também. E... E eu acho que é só também. Não tem mais muito o que falar. E... Então, esse seria o vídeo, gente. Um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.